Hey, censuradas! O vídeo de hoje mistura duas das minhas paixões, séries e viagens. Calma que eu já explico tudo! Eu trouxe algumas dicas com personagens LGBTs pra vocês assistirem e conhecerem o mundo viajando sem sair de casa. Que tal? Pra iniciar este tema, eu escolhi uma ficção científica de 2015 que é queridinha de muita gente, Sense8. Pois é, este drama LGBT da Netflix roda o mundo todo e já teve até episódio gravado na Parada Gay de São Paulo. Incrível, né? Ele também já passou por outras paisagens espetaculares, como Islândia, México, Alemanha, Inglaterra, Índia, Quênia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Já deu pra ver que a série te leva pra viajar bastante, né? E não para por aí! Sense8 tem no seu elenco principal pessoas de diversas etnias e culturas. Durante duas temporadas, oito desconhecidos, cada um de um lugar do planeta, passam a compartilhar experiências, sentimentos e até habilidades, enquanto tentam evitar o seu extermínio. E aí, você tá preparada pra embarcar nessas conexões? Se sim, já aproveita pra fazer o seu check-in se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações. Afinal, tem muitos outros vídeos super especiais chegando aqui em breve. O nosso próximo destino de hoje é pra quem prefere se aprofundar mais na história e cultura de um único país, que no caso vai ser Encantadora Espanha. Será que alguém já imagina de qual série que eu tô falando? El Misterio del Tiempo. Sim, esta aventura de quatro temporadas te leva literalmente a uma viagem no tempo, através de momentos marcantes pro país. Já que na trama, um guerreiro do século XVI, junto com a primeira estudante universitária do século XIX e um paramédico do século XXI, são agentes secretos com a missão de impedir que as pessoas mudem a história da Espanha usando portas que viajam no tempo. Vai ser uma jornada e tanto, viu? Pra você ter uma ideia, a série já ganhou cerca de 25 prêmios, dentre outras nomeações. Bom, Censuradas, nossa viagem de hoje tá chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigada por voar comigo. Não se esqueça de deixar o seu like antes de desembarcar, ok? Lembre-se que você pode continuar acompanhando Destinos Extras através do meu Instagram. Ah, e se você quiser fazer um upgrade na sua passagem, se tornar cliente VIP do Censuradas, é só clicar no botão que tem escrito aqui embaixo Seja Membro e lá você checa todas as vantagens e condições, ok? Um beijo e até logo! Tchau, tchau!